Oi. Teu nome completo? Marciano Varela Cavacante. Nome da sua mãe? Francisco Antônio Varela. Nome do seu pai? Mário Alves Cavacante. Data de nascimento? Dia 6 de nove de 1993. Você pertence a alguma facção criminosa? Não, senhor. Sindicato, PCC? Não, senhor. Você foi preso por quê? Assalto, senhor. Onde você praticou esse assalto? No interior, na BR, no posto de gasolina. Passou quanto tempo preso? Dois anos. É o crime de 157, não é isso? No Faltanão Brasileiro? Sim, sim. Há quanto tempo você está em liberdade? Um ano e dois meses, por aí, senhor. Qual é o seu vulgo? O povo se chama de Magão. Magão de onde? Magão, Magão. Ser Rosado. Magão do Ser Rosado, não é isso? Você está cumprindo que regime agora? Regime com ator brasileiro e lesão. Passou quanto tempo no semi-aberto? Onze meses. Há quanto tempo você está com tornozeleira? Quatro meses, senhor. Você recebe algum auxílio do governo? Sim, senhor. Que tipo de auxílio você recebe? Auxílio reclusão, senhor. O que você acha desse auxílio reclusão? Eu vivo dele, né, senhor? Qual o valor? Quase mil reais, senhor. O que você tem a dizer a respeito dos cidadãos brasileiros que não têm trabalho, que não têm salário e que não têm como sobreviver? E você, que é preso, está cumprindo um regime semi-aberto e recebe esse benefício desse país? Não sei, senhor. Repartei para todo mundo, né? Esse é o país que você escolheu para você, né? Um país que você comete crime e ainda é beneficiado com auxílio reclusão, não é verdade? Não, senhor. Esse é o país que eu não quero para mim nem para os meus filhos.